Pessoal, urgente! Alexandre Moraes acaba de derrubar o sigilo de todas as imagens do circuito interno lá do Planalto. Ele deu um prazo de 48 horas, determinou na data de hoje, 21 de abril, esse feriado. Quebrou o sigilo de todas as imagens lá do dia 8 de janeiro, não tem? Pra investigação, vai ser investigado tudo agora. Essas imagens tá tudo lá com o GSI. Esses dias pra trás, os deputados não se dirigiram lá no GSI pra pedir essas imagens? E o GSI se negou, porque disse que o outro lá tinha colocado sigilo. Aí quando foi agora, o Xandão determinou um prazo de 48 horas, quebra de sigilo total. E tem mais, ele determinou também que todos aqueles agentes que aparecem nas imagens, tudo vai ser ouvido pela Polícia Federal. Agora com a quebra de sigilo dessas imagens, qualquer um pode ter acesso agora. Cês tão entendendo? Agora vai ser liberado, a empresa vai ter acesso. Qualquer um, vai colocar no Google aí, olha. Qualquer um agora pode ter acesso. Agora vai sair coisa nessas imagens. Tem um rumo danado do outro lá, olha. Cair antes da CPMI.